E aí gente, consegui capturar agora a parede do pitiguari esse aqui é o macho, esse aqui é a fêmea, quem caiu primeiro foi a fêmea depois que o macho veio em que eu leito a armadilha, e é diferente olha o amarelo da fêmea, e repara o amarelo do macho a cabeça do macho é mais grande do que a cabeça da fêmea, dá para ver o bico do macho é mais grosso do que o bico da fêmea na gaiola se o cara vim me mostrar, eu não vou saber porque não tem como identificar, mas aqui eu identifico que primeiro foi a fêmea que eu peguei e o macho, e aqui dá para ver que o bico do macho é mais grosso que o bico da fêmea, as penas do macho e da fêmea são idênticas, sim, mas só que tem a cor viva a cor das penas do macho é muito viva, verdeada e a fêmea da fêmea não é tão viva que nem a do macho não olha, está vendo? vamos soltar aqui, logo para não ficar muito estressado primeiro a fêmea, esses passarinhos pegar no dedo e virgem a maria do céu vou botar ele para me beliscar para ver se ele não avou, vamos lá vai, sempre avou esse bicho aqui não sei se ele vai começar a cantar agora mas ele está cantando alto aqui não é aquele que eu filmei naquele dia não estou em outra área, muito longe passei no mesmo canto, hoje vi ele cantando de manhã vim atrás de 20 e 20 e olho cinza mas fazer o que? um abraço a todos aí e muito obrigado e aí e aí